Música Ó, tem uma novidade pra você, nós vamos brincar hoje. Você quer brincar? Vamos brincar com as bolinhas coloridas? Como é isso, Dalsy? Simples, simples, simples. Olha aqui, ó, olha a bolinha colorida aqui, ó, tá vendo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um presente. Sabe o que eu vou dar de presente? Eu tenho dois terços, então eu vou dar esse terço aqui, ó. Eu vou dar esse terço aqui que eu vou rezar o tempo todo do nosso programa, ó. E eu vou colocar aqui esse terço. Ai, não sei se ele vai parar. Parou, parou. Olha que beleza. Esse terço tá aqui, ó. Esse terço aqui vai ser meu até o finalzinho do programa. Aí eu vou falar assim, alô, fulano de tal, você escreveu pra gente? Escrevi, Dalsy, redivida.com.br barra Escolhas da Vida. Se você entrar agora no nosso site, você já vai dizer lá, eu quero falar com o Dalsy, Dalsy liga pra mim. Minha produção já tá pegando o telefone que você tá mandando aí, vai tocar o seu telefone. Tocou o seu telefone, você atende rapidinho. E aí você tem que falar, alô, fala Dalsy, diz, é isso que você responde. E eu vou falar assim, qual é o número que tá nessa bolinha? Ai, eu já sei qual é o número. Ixi, eu não sei se ele tá de ponta cabeça, se ele tá de... Ai, ai, ai. Ó, quando é assim já ajuda, não ajuda? Então vamos lá, redivida.com.br barra Escolhas da Vida. Vamos fazer o seguinte? Você, a partir desse momento, pega o telefone, entra em contato com a gente. Porque nós estamos só começando um momento especial, bênçãos, graças e também de alegria, né? Brinca com a gente. Pega agora esse computador aí, esse seu celular, vai. Redivida.com.br barra Escolhas da Vida. Agora respira profundamente, você vai sentir uma paz gostosa. Vamos pedir a proteção de Santa Rita? Santa Rita de Cássia. Me ensinaram, quando eu era ainda molequinho, Santa Rita, advogada das causas urgentes. Solução para os problemas que aparentemente não tem solução. Reza comigo. Eis aos vossos pés, Santa Rita. Uma alma que precisa de esperança. Uma alma que sofre e que agora reza comigo. Pede bênçãos e proteção dos céus. Não permitais, Santa Rita de Cássia, que tenhamos o desejo de nos afastar das coisas que são de Deus. E intercedei junto a Deus, para que Ele nos conceda a graça que tanto necessitamos. Deus, posso te perguntar uma coisa, você que está em casa, qual é a graça que você pede à Nossa Senhora? Qual é a graça que você mais precisa? Eu estendo minha mão na direção da sua? Qual é a graça? Santa Rita, advogada dos impossíveis, das causas impossíveis. A graça que vem me levantar. Rogai por todos nós. Santa Rita de Cássia, abençoai esta casa, esta família. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. Sabe que tem um garotinho? A gente encontrou isso na internet, né? Ele tem apenas cinco anos, mas ele foi diagnosticado com câncer no abdômen. E durante um certo tempo ele precisou ficar lá no hospital. E ele encontrou na música e na dança uma forma de dizer eu estou vivo, eu estou feliz. Era o dia que ele tinha feito a última sessão de quimioterapia. Olha a emoção desse moleque. É a música do Michael Jackson, não é? É? Ai, que lindo. Ó, vamos ver que está em casa. Quais são os motivos que você tem para dizer assim, eu estou precisando de forças. Posso chegar aqui com você? Fala um número. Você está precisando de uma resposta? Será que é o envelope 1, é o envelope 2 ou é o envelope 3? É o envelope 1? Tá bom. Sabe o que diz aqui? Vamos ver. Que essa mensagem agora caia no seu coração e te faça bem. Não tenha medo dos seus inimigos. Seja sempre corajoso. A coragem será sinal para eles de que você é um vencedor. E você será sempre vencedor. Da carta de São Paulo aos filipenses, no primeiro capítulo, versículo 28. Não tenha medo daqueles que querem fazer o mal a você. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque quando você crê que você é protegido por Deus, mas não tem nada nesse mundo que possa ser mais forte do que a proteção dele e o amor dele. Pensa nisso. Eu ainda não acendi a vela, porque eu estou esperando mais uns minutinhos. Eu quero acender a vela junto com você. Vamos fazer assim? Você prepara a sua vela, você prepara aí o seu terço. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a nossa novena. Maria passa na frente. Vai lá. Você deve ter algum conhecido, ou então alguém aí que você conheceu na vida, que acredita que o mundo gira em torno dele, né? Não é verdade? Sabe aquelas pessoas que, tem até um nome bonito para isso, né? Egocêntricas. Ou seja, elas só colocam o eu delas como centro de tudo. Pessoas que não pensam nos outros. Essas pessoas pedem por atenção a todo momento. se sentem mais importantes que os outros. E muitas vezes justificam esse comportamento egoísta usando aquele tipo de frase, é que eu tenho um gênio muito forte, o que eu quero, eu quero. E ainda quer contar vantagem ainda. Egoísta, você só pensa em você. Estou falando isso e talvez essa esposa esteja falando assim, Ai, Dalcídio, você está falando, meu marido é tão egoísta. Ou então o marido que está me ouvindo agora, Ih, minha esposa é tão egoísta. Sabe que esse tipo de pessoa me faz lembrar daquela história, daquele jovem, o Narciso, que se apaixonou pela própria imagem. Por isso que existe o mito de Narciso, A psicologia usa bastante esse arquétipo, essa imagem, para mostrar a imagem daquele que olha só para si. Só que ele olhou a imagem dele nas águas e ele ficou apaixonado por ele. Numa época que não tinha espelho, né gente? E esse amor desmedido pela própria pessoa levou Narciso a morrer afogado, conta a história. O problema desse comportamento, minha gente, é que às vezes acontece exatamente assim. A gente acaba estragando a vida da gente e a gente acaba estragando a vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Claro, a gente não dá importância para mais ninguém, é só a gente. Alguém chega para contar alguma coisa, a história do outro não é importante, é só a minha. E você começa a falar, falar, falar só de você. Daquilo que você faz, das suas conquistas, dos seus filhos, dos seus netos. E o outro querendo participar, mas não consegue. Eu vou te dizer uma coisa. Aproveite fazer uma revisão, sabe, interior. O que é que está acontecendo com você? Por que é que você está tão egoísta assim? Há muitos tipos de pessoas egoístas e egocêntricas. Desde aquelas que buscam admiração e contemplação de si, aquelas que se fazem de vítimas. A vida inteira, sabe aquele eterno sofrimento? Só para conseguir a atenção dos outros? Tem mãe que faz isso. Ah, eu não estou bem, nunca estou bem, eu sou assim mesmo. Só para ver se ela ganha o coração dos filhos, dando uma de vítima. Para lidar com esse tipo de pessoa, é indicado não dar atenção à conduta egoísta dessa pessoa. Porque se você der atenção, ficar fazendo todas as vontades, ela vai continuar achando que o mundo gira em torno dela. A verdade é que todos nós já fomos assim, ou somos, em graus diferentes. Ou vamos passar por isso um dia. O importante é a gente ter consciência. Alguns comportamentos nos prejudicam, alguns comportamentos tornam a vida daqueles que estão ao nosso lado um inferno. viver com sabedoria, gente, com humildade, é ter a capacidade de olhar para si e falar assim, opa, aqui eu estou exagerando. Eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. Ou, meu coração precisa estar mais atento àquilo que é a necessidade do outro. Se eu não fizer esse caminho, eu vou ser sempre um infantil, uma criança. E quantas e quantas pessoas que eu conheço, que já estão lá com seus 40, 50, 60, 70, tem gente até mais velha que isso. E são verdadeiras crianças. Vivem só para si. E só pensam nelas. Pense nos outros. Daqui a pouquinho tem a novena. A joia a vida.